E o nosso estúdio de verão é um convite ao lazer, ao esporte e à reflexão. A pousada Beijo Mar fica na Praia das Emanuelas, em Tibau, de frente para o mar e com toda a estrutura para você curtir os fins de semana, feriados ou dias de férias. Seja para relaxar ou praticar esportes, descansar ou curtir, uma opção de qualidade na Costa Branca Potiguar. A pousada tem 13 suítes e um super flat para quem tem uma família maior. O restaurante também é aberto ao público. Além disso, são duas piscinas, estacionamento exclusivo, além de jardins e uma área para leitura. Para quem gosta de praticar esporte, é possível andar de caiaque, stand-up paddle, skinboard e slackline. E a praia é um paraíso para quem curte o kitesurf. Um paraíso com atendimento personalizado e serviços essenciais para você aproveitar o melhor de Tibau. E a praia é um paraíso com atendimento personalizado e serviços essenciais para você aproveitar o melhor de Tibau.